E aí, já prepararam a organização dos seus livros azuis para os próximos investimentos que serão investimentos pesados e essenciais para a maioria das contas afinal de contas nós estamos aguardando aí o nosso próximo DPS, o El Cid de Capricórnio e também a nossa Tom Raipada, Ares então nesse vídeo eu vou dar um guia de upskill desses dois personagens aproveitando aí que eu ainda não fiz o guia de upskill do nosso El Cid e já pegar por um embalo aqui da Ares, já mostrando aí as suas atualizações que não teve muitas alterações do upskill que eu iria sugerir para vocês e esse vídeo vai servir também para vocês avaliarem aí o que vocês têm no momento o El Cid deve chegar daqui duas semanas no servidor global e aí você já planeja que daqui seis semanas deve chegar também a Ares no servidor global e vai dar muito livro, quem aí gastou no Mundo Divino? quem aí gastou no Rasgo de Toro? eu gastei nos dois, quem gastou no Acheronte? então agora talvez possa fazer falta esses livros que vocês não economizaram porque se você vai querer uma Ares, que é um personagem SS que mesmo na sua versão mais barata vai custar aí relativamente caro e o El Cid, que é um DPS, a gente sabe que DPS precisa upar habilidade porque ele sequer que cause dano, então vai sair um pouquinho caro nesse vídeo eu pretendo dar aquela resumida do que cada habilidade faz quais são as sugestões de upskill, vocês avaliem aí o tanto que vocês planejam gastar de livros e caso você não tenha, qual que você vai dar prioridade também porém, caso você queira mais detalhamento sobre as skills, ficou alguma dúvida dá uma conferida nesses dois vídeos, foram os primeiros vídeos que eu trouxe né aqui eu já testando o El Cid e aqui na análise também lá do servidor de teste da nossa deusa Ares lá eu apresento as upskill de cada personagem e como que funciona cada skill também então como eu não estou sem acesso no momento no servidor chinês eu vou utilizar o meu vídeo aqui para apresentar para vocês como que está os upskill dele tá então o referente ao ataque básico dele, você vai ganhando mais stacks ao utilizar o seu ataque básico a importância desses stacks é que ele tem um teto de 10 e quanto mais stacks ele dá ele tiver né, mais dano ele vai causar ele ganha stacks utilizando aí o seu ataque básico principalmente e também tomando dano o que que acontece aqui? é que nem sempre os inimigos vão querer atacar ele obviamente a gente tem vários ataques em área, o Tanata, o Seraphina usando o Tsunami algo que você usa no ricochet de ataque básico tem situações que vai atacar ele muito bem porém vai ter situações que não vai atacar ele tão bem e aí é a dependência do ataque básico que dá para fortalecer com o Shun-MM contra o ataque da Sasha e a Yolos Divino se o inimigo está com uma build que é muito defensiva, não está causando muito dano em você o Elcid ele vai demorar a atacar então isso aí é o lance de você confiar no ataque básico ou não e aí usar esses combinhos que garantam mais o seu Elcid obviamente o level 5 aqui é absurdo mas o level 3 ele já estaca 2 aí também podendo no combinho que o inimigo não ataca nenhuma vez no primeiro rodado você dá dois ataques básicos se está level 3 por exemplo na rodada 2 por exemplo você dá mais ataque básico e uma skill 2 por exemplo né ele já vai ficar bem mais destacado porque quanto mais stack ele tem mais dano ele vai causar que ele causa dano mais conforme a quantidade de stacks que ele tem de lâmina dimensional que é o nome do seu stack pelo menos como que está aqui traduzido no servidor chinês indo aqui para a sua segunda habilidade o que ele vai fazer? ele vai atacar o inimigo 4 vezes está certo e para cada duas camadas que você conseguiu destacar ele também vai dar ataques extras e se o alvo selecionado também falecer ele vai dar mais ataques extras nos inimigos restantes então isso aí é bem interessante você vai upando aqui vai aumentando a quantidade de ataques extras que ele vai aplicar e o único efeito extra que ele vai ter aqui é gerar camadas extras ao utilizar essa skill 2 que no caso no level 3 ele gera 1 e na skill level 5 ele vai gerar 2 stacks a mais para ele porque ele vai perdendo esses stacks também na medida que ele vai utilizando a sua skill 2 ele vai somando lá as lâminas você usou skill 2 ele desce as lâminas você tem que ficar novamente juntando lâminas atacando novamente ou tomando dano do inimigo ok? então essa aqui é uma skill relativamente interessante de você dar aquela investida também referente a sua skill 3 é uma skill bem importante para o set skill do nosso amigo Elcid quanto mais up você tiver mais retutores de contadores de stacks para ataques extras ele vai ter então ele começa aí com um contador de stack absurdo de 6 vezes como vocês podem ver aqui e vai caindo para 5 e depois 4 então a cada 4 stacks ele vai causar um dano adicional a mais beleza? além de aumentar bastante o dano dele então aqui também o ideal que eu recomendo é que vocês fiquem no 4 porque aí quando ele tiver 8, 9 e 10 stacks ele vai causar esses danos extras a mais porque se ele tiver aí por exemplo no nível 3 aí ele vai ficar o que? a cada 5 então ele tem que ter 10 stacks para ele causar muito mais dano extra então o ideal aqui é no mínimo 4 o 5 é mais para aumentar o dano que essa skill vai oferecer e para fechar temos aqui a sua skill 4 que é uma skill muito importante essa daqui é nível 5 começa aqui com essa probabilidade de 40% e chega até 100% e por ter essa probabilidade é o que eu recomendo de passar ela aí para o level 5 devido que essa habilidade ela está literalmente relacionada a recebimento de stacks toda vez que ele recebe ataque então com ela 100% você vai acumular muitos stacks rapidamente com o seu El Cid para que ele comece lá a ter 4 e 8 que é onde ele realmente vai causar muito dano no inimigo também logicamente se ele tiver 10 ele vai causar mais ricks extras só que aí ele causa a cada 2 ricks extras com skill 2 e a cada 4 ele causa dano extra com sua skill 3 está vendo que é sempre em 2, em 2 em 4, em 4 por isso que é interessante você maximizar a quantidade de stacks recebida aqui também então tem essa probabilidade o restante aqui é... começa aqui com 1 vai 2 que é o último número aqui finalizando com 3 é quando o aliado falece ele ganha stacks também e o mais importante é a quantidade de vezes que o seu escudo vai tankar que começa aqui com 3 vezes pelo que eu entendi aqui vai 4, 4, 4 e 5 então ele tanca 5 ricks é renovado na roda da 1 é renovado na roda da 2 esse escudo é o diferencial do Elcid porque meio que ele fica com esse escudo só quando o inimigo seleciona que causa um hit é diferente do Shion é diferente do Shuri Divino é bem melhor né ele não recebe dano né ele não tira um hit dele quando o ataque é em área também então é um escudo muito bom que deixa ele com uma sobrevivência absurda e por isso que é uma skill que vai aumentar tanto o seu dano né porque é buffo aqui né 25%, 20%, 15%, 10% vai buffar o dano dele final como vai aumentar a quantidade de stacks dele pra ele causar mais dano no seu skill 2 e no seu skill 3 e vai dar maior sobrevivência pra ele ficar com escudo por muito mais tempo então essa skill aqui um Elcid é level 5 obviamente daria pra ai tô faltando no livro colocar level 4 dá mas a minha sugestão que pra começar a jogar com o Elcid é level 5 então pra começar as sugestões aqui 1, 3, 4, 5 isso você flopando a seu ataque básico então vai ter que tomar muito cuidado vai ter luta que ele vai dar uma flopada por não ter o ataque básico upado e você vai gastar 19 livros esse aqui é o mínimo e vai contar com a sorte do ataque básico e do inimigo acertar você então toma muito cuidado que vai ter luta que o Elcid poderá flopar na luta pra você a próxima build é 3, 3, 4, 5 de 22 livros aqui eu não estou contando a restituição de treinamento você pode reduzir meio livro 15 fragmentos pra cada skill level 3 e aqui você vai gastar 22 livros e aqui já fecha o treinamento também então ficaria 20 livros nessa vibe aqui também e você já teria o mínimo recomendado que é um 3, 4, 5 que você começaria upar o ataque básico e depois upar no ataque básico 5, 3, 4, 5 você vai gastar 29 livros ou se você não quiser upar o ataque básico teria aí a build 3, 4, 5, 5 também fechando o treinamento e vai dar também 29 livros azuis mas eu ainda acho que você poderia fazer os testes e deixar alguma coisa guardada para o seu Elcid de upar o ataque básico dele pro level 5 ou não dá pra você tentar prever se vai valer a pena lá no teste dos duelos sagrados tá certo mas o Elcid muitas das lutas ele começa utilizando o ataque básico na roda da 1 que ele já fica com 4 stacks e aí ele já começa a ter 1, 2 stacks por algum ataque em área que sempre tem ou aleatório que ele vai sofrer e aí vai contando com a sorte ok então fica aí essas sugestões de upskill do Elcid pra vocês e agora vamos da deusa Eris é a deusa Eris que vai ser um pouquinho mais complicada porque ela gasta o dobro de livros pegando aqui novamente o meu vídeo da deusa Eris onde eu apresento todo o kit dela e comento sobre ela minhas primeiras impressões mas vamos lá o ataque básico dela só aumenta a quantidade do dano dos docks aplicados mas em todos desde o level 1 dá pra você aplicar todos os docks só vai ter mesmo efeito a menos é uma skill que dá pra esquipar mesmo porque não é mais pelo multiplicador de dano mas pelo que o dodge pode oferecer segramento duplação com o shuri divino e aumento de dano causado ou shuri divino não shuri sapuri e aumento de dano causado pelo segramento com o shuri sapuri em campo o aumento de dano aplicado também com a queimadura quando o lune estiver em campo também pode incomodar aquelas purificações aleatórias que o shum mm poderá purificar aí na equipe já que ela acerta três alvos o alvo principal e os laterais também então tem essa vantagem não é nem pelo dano mas pela aplicação então é interessante essa habilidade eu não paria pra falar a verdade ela já é boa desde o level 1 só pela aplicação dos docks espero que não nerfem isso e não coloquem probabilidade de aplicação dos docks mas aqui está 100% desde o level 1 a sua skill 2 que é a do cometa que você seleciona no inimigo e depois dele jogar duas vezes que foi buffado ontem eu trouxe o vídeo pra vocês não mais duas rodadas depois de duas ações do inimigo o cometa cai e seria isso você só vai aumentar o dano do cometa e é isso é uma skill que talvez você quer ela de build de dano dá pra você utilizar aí a nossa amiguinha como uma build de dano no geral mas não precisa tá level 5 e tal agora a skill 3 é importante upar afinal de contas ela é a skill que vai fazer com que os inimigos ataquem quem que você selecionou a maçã causando a discord aí na formação inimiga então você upar essa skill você vai aumentar o acerto de status 25, 35 o acerto de status base chega a 75 ontem foi nerfado que eu trouxe pra vocês caiu aí para 65% ou 60% então foi nerfado então todos esses multiplicadores aqui também serão nerfados desde o level 1 possivelmente além disso vai aumentar a duração que a maçã vai ficar em campo então desde o level 1 até o level 3 é apenas uma rodada que a maçã fica e do level 4 fica por duas rodadas então é muito importante o mínimo é que a maçã fica por duas rodadas porque caso o inimigo elimine alguém elimine o alvo da maçã na rodada 1 por exemplo a maçã ainda vai continuar a rodada 2 e aí os inimigos vão continuar atacando quem está com a maçã e você não gastando energia para reativar essa habilidade de custo 2 também então é muito interessante é no level 4 por causa disso esse aí seriam os diferenciais aqui da maçã e outro detalhe também que você upando essa habilidade aumenta a quantidade de vezes que o inimigo vai atacar o alvo da maçã até então está aqui que no level 4 vai acertar 3 vezes então vamos ver se amanhã que teve alterações mas pelo que falaram no texto só aumentou o acerto de status mas pelo que parece vai ter aqui também essa quantidade de ataque no level 4 3 vezes também ficando bem OP que no level 5 você só vai aumentar o acerto de status do level 4 para o level 5 e seria isso mas no level 4 é o mínimo pelo menos na sua versão do servidor de teste e para fechar a sua skill 4 é uma outra skill muito importante porque a vibe dela é que suporte na medida que você vai upando essa habilidade não desbloqueia nenhum efeito a mais você vai aumentando mesmo os multiplicadores que é aumentar a cura quando o inimigo usa ataques ofensivos aumentar o dano cósmico dela para ela usufruir da sua skill 2 que no caso toda vez que algum aliado ou inimigo utiliza a habilidade de suporte e também toda vez que um aliado usa algum ataque ofensivo bufa o próximo que vai atacar então literalmente ela vai fazer esse escalonamento tá certo então os habilidades de suporte tanto você quanto o inimigo vai bufar o dano dela quando o inimigo atacar ela vai se curar quando você atacar você bufa o próximo atacante aí da sua formação então é muito importante pelo buff não desbloqueia nada mas é uma skill relativamente interessante então as minhas sugestões de upskill da Ares fica uma brincável 1, 1, 4, 3 18 livros aqui é mais por causa de valorizar valorizar o treinamento suporte e controle 1, 1, 5, 5 você gastaria 40 livros para você anular o dano que ela causaria na sua skill 2 lembrando que ela já ativa a skill 2 dela gratuitamente no início da luta independente do level também da sua skill 4 ela ativa com a skill 4 mas desde o level 1 tem a build de treinamento que eu não curti mas seria 3, 4, 4, 4 você gastaria 42 livros pegaria lá 4 livros de restituição porque que você não curtiu nem é porque você upa o ataque básico ok mas daria para fechar um 3, 4, 4, 4 que você já teria suporte e controle e dano 1, 4, 4, 4 mas se você vai deixar ela 1, 4, 4, 4 acho que vale a pena também você pensar na outra build de treinamento 1, 4, 5, 5 você gastaria aí no caso 52 livros ah 1, 4, 4, 4 deixa eu fazer aqui os cálculos vai ser 6, 12, 18 vezes 2 então vai dar 36 livros 1, 4, 4, 4 seria suporte controle e dano mas não seria tão interessante fazer esse investimento talvez até 1, 3 aqui por exemplo já vamos diminuir aqui para 30 livrinhos também ela suporte controle e dano mas seria essa daqui as vibes da nossa amiguinha Eris dá para você usar ela como suporte controle para economizar livros dá para deixar sei lá 1, 4, 4 aqui também mas ela vai ficar mais da hora aqui de 1, 155 ela tem ela suporte dano e controle você upa aí a skill 2 dela também e temos aqui as duas builds de treinamento o Elcid você vai ter que decidir só se você vai upar o ataque básico dele ou não que é importante sim para ele ficar dependendo menos dos inimigos mas aí vai aumentar bastante o custo do Elcid então só para vocês verem vocês vão gastar bastante livre para ter esses dois personagens muito bem quista no meta porque o Elcid é um personagem OP ele está com uma sobrevivência absurda aquele escudo do Elcid está muito quebrado a galera está às vezes utilizando ele com uma frequência bem alta tornando o quarto atacante mais utilizado no game perdendo para Cano, Afrodite e Thanatos então se você gosta de jogar com dois três atacantes banir dois três atacantes seu Elcid entra aí fácil lembrando que ele ainda tem uma sobrevivência bem melhor do que o Afrodite hoje em dia também então eu acho que vale super a pena você avaliar a possibilidade de você fazer esse investimento só que aí depende dos seus recursos e por isso que eu trouxe esse vídeo aí para vocês então galera é isso aí comenta aí como que você vai upar os personagens se você está realmente aí interessado e tem condições de pegar nos dois ou se você não se interessou em algum desses dois comenta aí qual o motivo que você não se interessou e caso você só tenha recurso para investir em um qual que você vai preferir deixe aí nos comentários vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui